Estamos de volta para mostrar que câmera de segurança flagra furto de celular em padaria na Praia do Morro. E uma confusão no Parque Municipal Morro da Pescaria terminou com um homem gravemente ferido. Os detalhes no caso de polícia. Uma confusão no Parque Municipal Morro da Pescaria terminou com um homem gravemente ferido. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, quando um casal passava a noite na Praia do Hermitão e, de acordo com informações, houve uma confusão entre eles e a namorada teria dado uma garrafada na barriga do namorado. O corte foi tão profundo que parte do intestino do rapaz ficou caído na areia. No local em que o casal estava, é possível ver panos sujos de sangue e frascos semelhantes a de remédio. O rapaz foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. A mulher também está internada. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Guarapari. Uma câmera de segurança flagrou o furto de um celular na Praia do Morro. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira, nesta padaria na Avenida Parias. O suspeito parece ter a intenção de entrar na padaria, mas quando vê o celular em cima da mesa, pega o aparelho e foge de bicicleta. Nós tentamos gravar com a dona do estabelecimento, mas ela não quis dar entrevista. Mas ela disse à nossa equipe que os clientes que estavam sentados ali naquela mesa se levantaram para apagar a conta e por um minuto deram falta do aparelho. E quando eles voltaram, já viram que haviam sido vítimas de um furto. A polícia militar chegou a ser acionada, mas o celular não foi localizado. Informações sobre o suspeito devem ser passadas através do Disque Denúncia 181. Lembrando que não é preciso se identificar.